Pedir, tá escutando aí filha, não teve jeito tá, já vai Youtuber.com, vai o ponto do fã, tô oficial Tato brisa de maroladão, vou pegar morena e tocar no bundão Vou pegar a loirinha e botar canopão, vou pegar a ruivinha e botar canopão Só porque eu tô louco marolado, ai ai G, ó, ó Tato brisa de maroladão, vou pegar a bruna e tocar no bundão Vou pegar a gílio e botar canopão, a mariana e botar canopão Porque eu tô louco de maconha já, tô maroladão, vai Louco de uísque e de autochapa, vai A doceiro, dia que pegar a luta, vai Igão essa japa e botar canopão, vai Vou pegar essa morena e botar canopão, vai Vou pegar a gílio e botar canopão, vai E aí G, 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 vai, vai Vai, vai, o bicho no bicho Vai 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 Tato brisa de maroladão, vou pegar morena e tocar no bundão Vou pegar a lourinha e botar canopão, vai Vou pegar a ruiva e botar canopão, vai Só porque eu tô louco marolado, ai G, ó, ó Tato brisa de maroladão, vai Vou pegar a bruna e tocar no bundão, vai Vou pegar a gílio e botar canopão, vai A mariana e botar canopão, vai Eu tô louco de maconha, vai Loco de whisky e de auto-chapa, vai A nós desceu, o dia eu quis pegar a luta, vai Igão essa japa e botar canopão, vai Vou pegar essa morena e botar canopão, vai Vou pegar a gílio e botar canopão, vai Vou pegar a gílio e botar canopão, vai Tato brisa de maroladão, vai Tato brisa de maroladão, vai Vai, Samadolio, Joutu Kudji, tá ligado, vai Tato brisa de marolada, vai Tato brisa de maroladão, vai Vai, Samadolio, Joutu Kudji, tá ligado, vai Tato brisa de maroladão, vai Tato brisa de maroladão, vai Tato brisa de maroladão, vai